Olá amigos que acompanham Sobralense, boa tarde no Platão Policial, 14 horas e 34 minutos. Estamos na saída de Santana do Acaraú em direção ao Massapê, registrando meus amigos um acidente fatal. Infelizmente, duas pessoas vieram a óbito neste acidente. Os detalhes agora aqui no Sobralense. A viatura da cidade é 3842, no local da ocorrência. A informação de que as vítimas eram o cidadão que estava pilotando a moto e o cidadão que estava na garupa. A posição do comandante aqui da cidade está no local, é o primeiro sargento canuto. Comando, boa tarde. As vítimas deste acidente já foram identificadas? Boa tarde. A princípio, as vítimas, a gente não tem um nome completo, mas só nomes populares, né, como é conhecido aqui na região. Que está aqui, que caiu da moto, foi o que estava pilotando, né, o cidadão conhecido como Zé Pereira, Zé Pedreira. E o outro que foi atendido ainda com vida para o hospital, mas veio a óbito, segundo informações, é um cidadão chamado Teles. Mas a gente já está correndo atrás das informações mais precisas para a gente passar para as autoridades. E passada alguma informação se as vítimas são aqui mesmo, da cidade? Não são da cidade, eles são da zona rural de Santana do Acaraú. Ali é Engenho Velho, localidade de Engenho Velho, próximo ao Parapuí. E aí os familiares já estão sabendo, já tomando as providências, já foi acionado o CIOPES, juntamente com a PRR, Rabecão e a perícia para os procedimentos cabíveis. Passada alguma informação de como aconteceu o acidente, vocês perderam? Segundo informações de populares, que os mesmos vinham de Santana, sentido Parapuí. Aí chegou aqui nessa curva, você vê que é um curvão, e eles perderam o controle e colidiram com o porte. E aí aconteceu essa tragédia. O procedimento agora para a sua composição é aguardar a perícia e Rabecão. Exatamente, agora a composição se faz presente aqui no local, aguardando a perícia e o Rabecão para os procedimentos cabíveis, como já foi dito anteriormente. Muito obrigado pela sua atenção, primeiro o sargento Canuto. Tranquilo, eu aqui agradeço a imprensa, estamos juntos aqui disponíveis, o destacamento de Santana do Acaraú, não só esse sargento que vos fala, mas com toda a composição que faz parte desse destacamento. Obrigado, comando, abraçando aqui também o ST Carvalho, muito bem, que está na viatura 3842. Bom, a informação de que as vítimas sobraram aqui numa curva e acabaram colidindo com um poste, um poste mais ali na frente, descendo aqui, portanto, uma ribanceira. A informação de que o impacto foi tão violento que as vítimas não resistiram aos ferimentos. Inclusive, tem um boné da vítima aqui. Tudo bem, meu irmão? O senhor conhece aí as vítimas, conhece o cidadão? Eu conheço ele. Conhece? De onde que ele é? Ele é do Morrinhos. Morrinhos? Ele foi até um ex-cunhado meu. Eu tenho um rapaz sobre o meu, que está até aqui, o filho dele. Ele estava indo para o trabalho, era? Não, eu acho que ele vinha da cidade mesmo. Vinha da cidade? Eu acho que sei que ele vinha da cidade. Quem era o outro cidadão que estava na rua? O Télio também, é amigo da gente também. Mas o nome dele? Eu conheci ele como Télio. Télio? É. Eu não sei o nome dele completo, ele é Télio, chamado Télio. Só que ele é muito conhecido da gente, é vizinho, praticamente vizinho da gente. Trabalhava junto, os dois? Não, ele não trabalhava junto, não. O outro tinha um conheçozinho, eles sempre foram, rirou por lá, né? Eles não trabalhavam junto, não. Ele aí é aposentado. Aí, o outro é agricultor, né? Só que tinha um pequeno conheçozinho. E na cidade fazia o quê? Isso é boa informação? Não, não, não sei. Não sei. Eu já soube agora há pouco tempo também que ele tinha acontecido isso aqui. Não sei se ia receber o dinheiro também, que ele é aposentado, né? Ele tira aqui, às vezes, né? Pode ser também, não sei. Só sei que ele é muito conhecido. Ele é um ex-cunhado meu. Uma fatalidade o que aconteceu, né? A mulher original dele é do Morrinhos. Aí ele... Uma fatalidade mesmo, né? Tudo bem. Lamentar, infelizmente, vou estar registrando aqui esta fatalidade. A informação de que as vítimas vêm de lá pra cá, assombra aí no celular. E, infelizmente, colidiram aqui com o porte e acabaram, infelizmente, morrendo com o impacto. No caso, ele barrou no porte, foi? Foi. A informação de que a perícia já está, portanto, se deslocando aqui para o local da ocorrência, para a realização dos procedimentos periciais. A motocicleta se encontra lá embaixo, também com o corpo aqui do tadão. A outra vítima que foi socorrida, infelizmente, veio a óbito no local. Sombra no celular. Mais detalhes, mais informações, você acompanha no decorrer das próximas horas, aqui no sobralense.com.br. Está no sol aí, ó. Mais detalhes no Sobralense. Em nome dos melhores patrocinadores, trabalhamos no oferecimento da Centrocel, Shopping do Eletrônico. Em nome da Prado Motos, compra e venda de motos é com a Prado Motos. No oferecimento da Pontual Comunicação Visual, Em nome da Quilimpo, Chico da Bike, DN Crédito, Óptica do Trabalhador, Onde Seu Dinheiro Tem Valor, Grupo Plasfran, União Proteção Veicular, Atacadão e Cia e Atacadão das Construções, Vandão Lanches, Colégio Maria Imaculada e Loja Glamonte Marcas.